Eeeh Puyuna de Carda Essa é a Puyuna que eu gosto Cheia de carro na avenida Caminhão Carro Gente ai Olha o caminhão bonito Tá passando aqui esse caminhão Chico do Urto Trator Não é poste não É caramento Aí vem vindo Outro caminhão aqui Esse caminhão que tá cheio de Vamos ver É parece que é vaso sanitário Cheio de mosteiro Aí vem vindo mais uns carros Ali Vem vindo cobrinha ali no caminhão de lixo Ah rapaz Caminhão de lixo tá chique aqui Olha o cobrinha lá Olha o cobrinha Que beleza é cobrinha Olha o cobrinha Olha o cobrinha Olha o cobrinha Vamos subir E vamos subir Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele tá falando celular, ele deu zebra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. É pessoal, a gente fez essas imagens aqui desses caminhões, né? Pra mostrar pra vocês aí o movimento aqui na BR aí, normal, né? São bastantes caminhões que passam aqui todos os dias, né? Todos os caminhões carregados, carretas, né? Tá tudo passando aqui, na BR 459 aqui, cidade de Puyuna, né? Vamos pra vários lugares, né? São Paulo, Belo Horizonte, Vina, São Paulo, Belo Horizonte, né? Outros lugares aí, né? Então você vê o movimento de caminhões aqui na BR aqui, no centro da Puyuna, é muito grande. É muito grande. Olha pra você ver, ó. Aí são da Puyuna, né? São os batateiros da Puyuna que estão chegando, né? Olha pra você ver, ó. Aí são da Puyuna, né? São os batateiros da Puyuna que estão chegando, né? E aí, tá, a xuxa, né? Olha lá. Até burros, olha lá. Burros, olha lá. Burros, olha lá. Oi! Oi! Vam! Vá lá! Vamo! A linha não é pra escorregar, vai mexer na porta. Só a capta na troca! A linha não é pra escorregar, vai mexer na porta. O que é isso?